Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão pra ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro. E sem dúvidas o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos. E eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão pra ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo o meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente. Mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia. Mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E pra piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. E aí E aí E aí